Música Bom dia povo feliz, ou boa tarde ou boa noite Gente, e hoje nós estamos na cidade de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina Jabuti Parado, bem aqui a gente está na beira de uma praça E uma cidade muito bonita, organizada, limpa E considerada cidade jardim Apesar de não ser período de primavera, período de muita floração Mas tem flores, então eu já vou ali registrar as flores E vídeo completo no canal Jabuti Motorhome, sobre a cidade Então vamos ali ver as flores em São Lourenço do Oeste e Santa Catarina As palmeiras imperiais, todas gente com cachos de flores Está contra o sol, aí dá um reflexo Mas olha, todas palmeiras com flores Aqui em frente e a placa com o nome da Prefeitura Municipal São Lourenço do Oeste Também bastante flores E gente, uma coisa incrível que a gente viu aqui Olhando no gramado assim, parece que está cheio de folhas secas Na verdade, gente, as folhas são, não são folhas, são folhas que se mexem São mariposas, gente Essas mariposas aqui Mariposas que são borboletas de hábito noturno Mas que também nascem das lagartas E são muitas mariposas, gente Todo gramado está cheio Elas vêm na luminária, provavelmente é à noite E a luminária está cheia, cheia delas Todas as rotatórias, gente Aqui é uma rotatória, ó Todas as rotatórias têm canteiros No momento, poucas flores Mas em compensação, gente Tem uma plantinha que nasceu aqui no meio do gramado Formando um espetáculo Olha só Quantidade das florzinhas miudinhas Muitas, muitas florzinhas, ó Formando um espetáculo aqui no meio do canteiro Todo gramado em volta Está todo cheio Um espetáculo aqui no meio das plantinhas O jabuti está parado lá do outro lado da rua Aqui tem uma fonte muito bonita Com as mãos Aqui o cacho de flores da Palmeira Imperial Aqui é uma praça onde tem quadras esportivas Até pouco tempo tinha pessoas jogando nas quadras Praticando esportes Os bancos para sentar na sombra E olha essa palmeira aqui, gente Uma palmeira diferente Mas olha o detalhe Lotada, lotada de samambaias, gente Todas grudadas aqui no tronco da palmeira Muito bonita essas samambaias E aqui as flores Maria sem vergonha É assim que eu conheço Olha que linda, gente Um rosa E o miolo bem mais forte Mais avermelhado E da mesma planta tem De várias cores Essa também com o miolo diferente Da cor das pétalas Aqui no branco com o miolo amarelo Muito linda E aqui mais outras duas cores Aqui uma cor diferente E a pink, viu? Tem alguns pinheiros Alguns pinheiros aqui na praça Deixa uma paisagem muito bonita E aqui no canteiro central, gente Muitas cores diferentes Olha essa mesclada, gente Que linda As pétalas todas mescladas, ó Uma variação de cores A branca com o miolo Vermelho Eu vou voltando De ré Por causa do reflexo do sol Reflexo do sol no celular Mas são muitas cores diferentes, gente Essa é de uma cor E essa outra branca Já um pouco diferente, ó Muitas, muitas cores diferentes E são plantas bem resistentes A região toda aqui Passou por uma seca muito intensa Recente Agora já caíram algumas chuvas E as plantas algumas, ó Gente Perdendo as folhas Ainda se recuperando da seca forte E assim, ó Ainda se recuperando da seca forte E assim, ó Ainda se recuperando da seca forte Olha essa que interessante A pétala por fora é branca E por dentro Bem vermelha É incrível a variação de cores Olha como que é Por fora Não sei se dá para ver direito É quase branca E por dentro é uma cor viva Parece que foi desenhada Que linda E já a outra vizinha dela O miolo bem amarelinho Aqui gente é uma espécie de capim As folhas bem parecidas com capim Mas dão flores Aqui já floresceu Está só o cacho Onde virão as sementes Mas tem uma flor aqui Para a gente ver Olha essa ainda está Bem bonita Linda gente Olha por dentro Parece que foram feitos Pintas nas pétalas Linda linda flor Imagina isso aqui Tudo florido Olha como ia ficar lindo Os pinheiros Gente São espetaculares São árvores lindíssimas E esses pinheiros Gente São os pinheiros Que produzem os pinhões Ou Eles são chamados Também de araucárias A gente fala pinheiros Mas na verdade São araucárias Os troncos bem altos E a copada Lá no alto E produzem os pinhões Ali à frente Onde está bem arborizado É outra praça Praça da igreja Ou praça Se eu não me engano Praça das bandeiras É o nome E aqui muitos canteiros Gente Todos os canteiros No meio da avenida Com Essas plantas Que muda muito a cor Mas São da mesma espécie O trevo Que nasceu De intruso E as graminhas Que fazem A ponta Do canteiro Também Estão floridas Ó Flores Bem Miúdas Gente Eu vou Voltando Pro lado Do jabuti Porque As flores São muito Semelhantes Voltando Apenas As cores Ó Essa já é uma cor Um pouco diferente Uma cor mais salmão Oque o faç E aqui no canteiro embaixo da luminária As buchinhas Não sei se é buchinha ou é A folha é muito semelhante com a Dama da noite Mas olha o detalhe As mariposas Muitas mariposas E toda Toda planta E eu entrei onde é o estacionamento Dos veículos da prefeitura E olha o espetáculo Olha o espetáculo Das flores É alguma coisa da serra Eu não lembro o nome Mas é incrível A variação de cores Gente, olha quantos tons Diferentes E muitas Muitas flores Gente Eu gravei da mesma flor Lá na casa dos seguidores Amigos Do Gilmar e da Claudeta Em modelo Da mesma planta Ela me falou o nome Mas esqueci Eu sei que é da serra Alguma coisa da serra Mas muitas flores E lindas Gente E muitos botões Ainda por abrir Muitos, muitos botões Ainda por abrir aqui E são muitas plantas Descendo a lateral Ali da rampa São muitas flores Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado De mais esse registro E eu vou ficando por aqui Me despedindo E agradecendo A todos vocês Que estão assistindo os vídeos Estão colocando comentários Meu muito obrigado E convidar a vocês Se ainda não é inscrito No canal Para se inscrever Se inscrever Deixar um comentário Que ajuda bastante Ajuda no crescimento Do canal E ajuda a dar ânimo Para continuar buscando As flores do caminho Então é isso gente Muito obrigado Beijos, beijos